Ela é muito mansinha Olha, eu vi um bicho e falei, gente, o que é isso? Põe na árvore Ela é muito mansinha, mas se alguém não ver e eu com medo, eu falei, vou pôr um gato porque eu não quero passar, entendeu? Maneirinha, né? Valeu, tchau Valeu, tchau, olha que gracinha, meu Deus Olha, que linda Que gracinha, olha Olha só, que maneiro, cara Ela agradece Que legal, tá vendo? Maneiro Obrigado